Mas se você quiser explicar o que é, você faz parte da Egrégora de Goetia. Ficou curioso, né? Desde a primeira vez que você falou, eu nem vou perguntar pra ele lá no WhatsApp, eu que vou perguntar no programa. Não, eu vou falar um pouquinho, tá? Goetia. Goetia é um ocultismo, né? É magista, é a parte mais de magia com elementos, manipulação de elementos e trabalho com divindades, né? Que são daimones. Daimones são divindades, não é demônios a tradução, é daimones. São divindades que estão aí no mundo desde o mundo é mundo. Vou dar só essa palhinha pra vocês. Deixa o pessoal ficar curioso. O resto você dá um Google aí. Como a gente fala que é o ocultismo, vou deixar um pouquinho oculto. Tá oculto. E Egrégora seria uma parte, tipo, uma entidade mesmo? Uma organização de organização. Egrégora é um grupo de pessoas que são vinculadas a um mestre que faz parte de um estudo e de uma filosofia de vida. Goetia não é religião, mas sim um estilo de vida. Entendi. Ah, entendi. Egrégora é um conjunto, uma organização de pessoas com o mesmo fim, então. Exatamente. Esse corte é um oferecimento da Publi TV.